Olá pessoal, eu sou o Klinger aqui do Estúdio Artson e hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver um problema sério que é transmitir o áudio do Estúdio One para OBS usando a sua placa de áudio vocês podem ver aqui que eu estou com um canal insertado no meu Estúdio One e vocês estão me ouvindo perfeitamente e agora eu vou aqui em opções e minha placa de áudio está inserida perfeitamente quando dá esse problema de você não conseguir, a primeira solução que todo mundo oferece é você vir aqui, simplesmente colocar o Windows, que aí o OBS já passa a reconhecer esse áudio ou instalar alguma placa virtual, e aí você vem aqui e coloca ela, lá no OBS você coloca a mesma placa virtual e aí ele reconhece também, porém, igual no meu caso aqui, creio que é o caso de muitos às vezes você quer gravar, quer usar processamento, aí você vai usar algum plugin, um plugin pesado e aí não vai rolar se você estiver usando uma placa virtual você precisaria de estar usando, que é o meu caso aqui, eu preciso de estar usando minha placa vocês podem ver, meu áudio está entrando normal, se eu der play aqui então vocês estão escutando a música certinho aqui e se fosse no caso de uma gravação, eu poderia estar gravando, ligando microfone, instrumentos e eu conseguiria estar transmitindo no OBS assim como eu estou transmitindo para vocês eu uso um plugin, e esse plugin, ele é uma doideira, porque hora funciona, hora não funciona para umas pessoas funciona, para outras pessoas não funciona comigo funcionou, no começo não funcionou, depois consegui fazer funcionar agora, recentemente, tive um problema que ele simplesmente parou de funcionar e eu fiquei o dia inteiro procurando solução na internet não achei, só achei essa paliativa que é tirar a sua placa de áudio que no meu caso não resolve então, eu consegui resolver e eu resolvi trazer para vocês como que resolve esse problema então, o plugin que eu uso é esse aqui, ó eu vou clicar nele aqui para você quer ver? esse, ó o que eu vou fazer é jogar ele no meu canal Master deixa eu trazer meu mixer para cá e aí eu jogo ele aqui no meu canal Master é esse camaradinha aqui, ó vocês podem ver que ele você inserta ele aqui você vai colocar a opção de baixo send vai colocar que é local aqui tem mais de uma opção quando você clica então você vai colocar que é local uma coisa importante você tem que dar um nome aqui que você quiser pode ser qualquer nome porém lá no OBS tem que ter exatamente o mesmo nome se tiver letra maiúscula ele reconhece se tiver começando com maiúsculo e o resto minúsculo ele reconhece tem que ser exatamente igual você vai colocar lá no OBS e ele vai reconhecer deixa eu abrir do OBS aqui esse daqui agora é o do OBS já no OBS já no OBS eu vou abrir ele num canal de áudio como um plugin insertado normal tá vendo que eu coloquei o mesmo nome porém esse daqui está enviando e esse daqui está recebendo a única coisa que você vai ter que fazer é escrever o nome aqui e deixar ele recebendo então você pode ver que o som e não tem latência não tá vendo ele sai daqui e entra aqui perfeitamente só que isso é simples na teoria mas aí muitas das vezes acontece com muita gente aconteceu e aconteceu comigo de novo de simplesmente ele parar mesmo que essa configuração está certa ele envia aqui mas aqui não recebe de jeito nenhum e aí bate o desespero e eu vou te ensinar como que eu resolvi isso primeira coisa você tem que vir aqui no seu Windows vir em sons aí você vai vir aqui em reprodução primeira coisa você tem que desabilitar todo mundo que está aqui que não é o que você vai usar no caso eu estou usando a minha saída da placa Line tá vendo e o resto deixa tudo desabilitado eu percebi que isso daqui hora funciona hora não funciona não sei o porquê ontem funcionou hoje já não funcionou e assim vai mas o som está saindo primeira coisa que você vai fazer é desabilitar todo mundo você vai em gravação vai fazer a mesma coisa vai desabilitar todo mundo que você não estiver usando e deixar somente o que você estiver usando depois que você fizer isso você vai vir digita com o botão direito vai em gerenciamento de dispositivo você vai aqui em som e aí eu fiz o seguinte eu desabilitei esse dispositivo que seria a placa de áudio do computador esse também eu desabilitei esse daqui é a minha placa de áudio eu deixei deixei e esse aqui é um controlador que eu tenho também e aí o que eu fiz mandei ele procurar de novo ele tornou achar esses dois aí eu atualizei esses drives mandei atualizar mandei atualizar esse mandei atualizar esse no meu caso aqui eu tenho vários esse aqui é um controlador esse é a minha placa de áudio esse é um outro controlador esse aqui é a placa de áudio do computador a placa on board mandei atualizar todo mundo depois que atualizou todo mundo eu reiniciei a máquina e aí teoricamente já está 90% pronto o que ficou faltando é somente habilitar um botão você vai vir nessa opção aqui de novo você não lembra como é que entra nela vem aqui embaixo em sons aí ela vai abrir você vai vir em reprodução vai conferir se a sua saída está habilitada vai vir em gravação e vai ver o canal que você usa no meu caso aqui a date então deixei assim você vai vir aqui em gravação vai vir na entrada a date no meu caso na sua vai estar outro nome vai vir propriedade executar e aqui é o segredo se eu desmarcar que estava desmarcado esse executar que ele tem que executar tudo que eu for gravar ele tem que mandar para o line 1 e 2 que o line 1 e 2 seria a minha placa de áudio aqui a minha geral line 1 e 2 então se eu abaixar o volume aqui ou aumentar ele responde está vendo vocês ouviram o som então ele ele entende que isso aqui seria o som do windows eu tenho que executar esse dispositivo e mandar ele reproduzir da gravação mandando para 1 e 2 aí ele funciona eu vou desligar aqui e vou continuar falando só para vocês verem vou ligar deixa eu abrir aqui o plugin do obs esse é do obs deixa eu abrir o studio vou deixar o studio fechado porque senão vai ficar muita informação mas esse é do obs que está recebendo ele recebe então esse daqui está recebendo eu vou continuar falando Pronto, voltou o som Vocês voltaram a me ouvir Viu que eu desliguei ele E ali é onde que mora o pulo do gato Quando a gente instala Normalmente ele fica desabilitado E aí a gente não consegue fazer Um comunicar com o outro De jeito nenhum E é isso, foi assim que eu consegui Resolver este problema Sério, e estou aqui usando Minha placa e mandando Som normalmente de um pro outro Espero que essa dica tenha ajudado Vocês, porque eu sofri bastante Com isso, fiquei foi horas E horas, dias também Mexendo, já vi muita gente Tentando resolver e não consegue Então, espero que essa dica Ajude vocês também E comenta no vídeo aí Se ajudou, se deu certo Se mesmo assim ainda não deu certo Vamos trabalhar juntos Para tentar fazer funcionar Tá bom galera? Um abraço Fique com Deus E até mais Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus